Eita, que agora nós vamos lá para o Mato Grosso falar com Patrícia Alcântara Andrade. Bom dia, Patrícia! Bem-vinda à Manhã da Verdade. Uma alegria tê-la conosco. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores. Uma alegria, viu, Patrícia, ter você aqui conosco, representando o Mato Grosso. E eu queria que, antes da gente chegar nas mães, eu queria que você me contasse a sua vida na igreja. Você nasceu num lar católico, você sempre participou da igreja ou teve aquele período de afastamento, um hiato? Então, eu nasci num lar católico, né? A minha avó era extremamente devota do Sagrado Coração de Jesus. A minha mãe também, eram as duas, eram do apostolado de oração. Minha mãe era ministra da Eucaristia. Porém, quando eu tinha, por volta dos 18, 19 anos, aí as coisas deixaram de ser assim, tão interessantes. Precisei fazer algumas escolhas. E com a maturidade que eu tinha na época, eu fiz outras escolhas. Andei por outros caminhos, né? Mas aí eu me casei, a esposa, a família do meu marido era evangélica. E aí caminhei por outros caminhos. Aí, já madura, já mais madura, com uma filha já de 15 anos e outra com 6, a minha filha veio e disse, eu quero fazer catequese na igreja católica. Começou e foi ela que nos arrastou, que nos arrastou e nos trouxe de volta pra casa. Que lindo, gente! A filha, então, quis fazer catequese por conta dos amigos? Exatamente. Na nossa paróquia, havia um grupo de jovens muito fortalecido. E as amigas da escola sempre convidavam pra que ela participasse das ações. E aí ela caiu de cabeça mesmo e foi ela que nos trouxe, me trouxe de volta, né? E por conta disso, o pai passou, precisou fazer catequese, né? E voltamos pra casa. Patrícia, eu estive aí, né, mês passado, e vi sua família toda engajada na igreja. Como que foi esta volta pra casa? Porque a gente vê que a família sempre tem umas dificuldades, o voltar, o fazer catequese, a primeira comunhão e crismar e tudo junto, tem que fazer tudo outra vez. Como que foi isso pra vocês? Então, foi uma luta grande, né? Até porque, até que se estabelecesse, que tivesse essa percepção da necessidade da catequese, dos sacramentos, foi uma luta grande, né? Porque, até por vir de uma família evangélica, algumas coisas se chocam muito. Verdade. E foi assim, foi com a mudança do comportamento nosso, né, meu e das meninas, porque a minha filha mais velha já havia sido batizada, né? Agora, a mais nova, que tinha sete anos, nem o batismo não tinha. E fazer toda essa volta, né, convencer da necessidade do sacramento, do que era, pra alguém que não tinha nunca experimentado tudo isso, não foi fácil. Foi muita oração, muito jejum, muito joelho no chão, né? Da minha mãe, meu, da minha filha mais velha, a menor não entendia muito o que que tava acontecendo, né? Mas, Nossa Senhora agiu poderosamente e deu tudo certo. Maravilhoso. Patrícia, como que você conheceu o movimento das mães que oram pelos filhos? Então, nós tínhamos um grupo de amigas, todas da igreja, que se reuniam pra tomar café uma vez por semana. E a gente falava assim, ai, vamos que nós precisamos partilhar. Mas não era partilhar que a gente fazia, a gente ia pra falar mal dos maridos e dos filhos. Ai, das empregadas. E aí, isso, aí um belo dia, nós falamos assim, olha gente, em vez da gente ficar reclamando tanto, a gente pode ir até desabafar, mas a gente precisa rezar também por eles. E nessa, vamos ver se a gente acha umas orações específicas pelos filhos. Eu já conhecia as mães que oram por um encontro, né? Da emissora de televisão que era transmitido. E quando eu via que em Mato Grosso não tinha, o meu coração ardia. Mas eu achava que assim, quem era eu na fila do pão pra trazer um movimento pro Estado? Ninguém. Ai, quando a gente foi buscar essas orações próprias nesse café pra fazer pelos maridos e pelos filhos, acabei entrando no site, né, das mães que oram, conhecendo um pouco mais. E compartilhei isso com as amigas nesse café. E vamos falar com o padre? Vamos falar com o nosso padre? Vamos. Quando ele conheceu o movimento, ele deu total apoio. Foi ele mesmo que disse, venham rezar na igreja. Ele disse, busquem fora do aquário. Chamem outras mães para rezarem com vocês. E ele abriu as portas mesmo da igreja pra nós. A porta da diocese. E nós estamos aí. Próximo dia 13 de maio, fazemos cinco anos que o grupo funciona aqui na nossa paróquia. E eu fui a primeira coordenadora do grupo aqui. Depois fui direcionada pra outras missões. E ele trouxe muitos frutos pra minha casa. Pras minhas duas filhas, né, pro meu marido e pra mim. Eu sou, assim, extremamente agradecida a Deus por esse presente chamado movimento de mães que oram pelos filhos. É maravilhoso mesmo. Patrícia, o fruto de estar no movimento hoje, você se vê uma mãe e esposa melhor? Com certeza. E isso não com uma avaliação minha. Essa é a avaliação que as minhas filhas, o meu genro, né? Porque eu sou uma nona, eu sou uma vovó, tenho três netinhos. E as minhas filhas e o meu marido e o meu genro falam isso. O quanto eu mudei. O quanto eu me tornei mais feminina, mais gentil, mais dócil, mais compreensiva, mais ponderada. E as amigas também percebem essa diferença. E eu me sinto muito mais feliz. Patrícia... Muito mais realizada. Ah, maravilhoso. É assim mesmo. Eu queria que você me desse um testemunho. Eu sei que vários testemunhos você tem pra contar. Mas um rapidinho que vem na sua mente agora de estar no movimento. Eu preciso começar pelo meu, né? A minha filha mais nova, que hoje tem 17 anos, quando... No primeiro ano que nós tínhamos começado, ela foi diagnosticada com uma doença genética chamada von Willebrand. O von Willebrand é um fator que faz o nosso sangue coagular. E ela tem um... Na genética dela, ela produz esse fator, uma quantidade menor e numa qualidade inferior a necessária. Então, cada vez que ela sangra, por qualquer motivo que seja, ela começa a sangrar e para mais. E quando você é mulher, você tem o seu ciclo biológico, né? Que é a menstruação. E ela foi assim a níveis de hematócrita, hemoglobina, anemia, assim, de internação, de transfusão de sangue, né? E não tinha tratamento na época. O especialista aqui em Mato Grosso. Nós fomos a Curitiba. Lá, nós conhecemos o santuário de Nossa Senhora de La Salete. E eu fui em um grupo lá em Curitiba. Porque eu senti que eu precisava rezar muito por ela. E todos do movimento rezaram muito. Porque o que ia acontecer com essa menina que tinha oito, nove anos e que... Um dia sim, um dia não, estava no hospital. E Nossa Senhora concedeu a graça de que já vamos para três, quase quatro anos, em julho, faz quatro anos, que a minha filha não sangra mais. Oh, Glória! Se você fizer o exame nela, que nós já repetimos várias vezes, né? Porque como ela parou de sangrar, nós pensamos assim, ah, foi um erro diagnóstico inicial. Não, realmente, ela tem um fator em menor quantidade, ela tem um fator de uma qualidade inferior, porém, e eu creio nisso, são as orações que sustentam ela muito bem de saúde. Leva uma vida absolutamente normal, não é privada de nada, né? Porque a gente, eu que ficava com medo, privava de algumas coisas, né? Com medo que os acidentes acontecessem. Mas hoje, Nossa Senhora operou esse milagre, que é como você falou, foram inúmeros. Não só na nossa vida, né? Mas na vida de todas as mães, alguns muito rápidos. Tem mães que começam um movimento, segundo o terceiro encontro, elas vêm chorando que o milagre já aconteceu. Algumas precisam ser mais persistentes, mais perseverantes, mas tudo acontece no tempo de Deus, né? E esse é um movimento que eu falo assim, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Amém! É uma coisa boa! E a gente que eu ficaria a manhã inteira conversando com você, mas o tempo nosso já foi embora. Eu queria falar para as mães que nos acompanham, se você quer participar, é só entrar no Instagram, arroba mães que oram pelos filhos oficial. Manda uma DM para as meninas lá, um recadinho. Elas vão te direcionar para o seu estado, para a sua cidade. E se você não tem o movimento na sua cidade, você também pode entrar também, mães que oram pelos filhos.com.br, pelo site. Primeiramente vai procurar o seu sacerdote, o seu padre, pedir autorização. Ele autorizando, as meninas vão te encaminhar a cuidar. E também a gente tem o Instagram da Patrícia, arroba patrícia Alcântara Andrade. Entra lá, manda pergunta para ela, Patrícia. Muito obrigada de você participar de manhã de piedade conosco aqui. Deus te abençoe muito, viu? Olha, a alegria foi minha. Me sinto abençoada de ter conhecido e encontrado você. E faço um apego para as mães, não sejam covardes como eu. Isso mesmo. Vamos buscar o nome nele. Vem, vamos rezar pelos filhos, pela família, levantar como intercessoras na nossa casa em primeiro lugar, né, Patrícia? Exatamente. Um beijo, Deus te abençoe, viu, querida? Tchau, tchau! 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 Obrigado.